Olá flautista, tudo bem com você? Otávio Blois por aqui. E você sabia que montar a flauta de um jeito equivocado pode te atrapalhar muito tocando? Pode atrapalhar a sua vida tocando flauta, te fazendo criar vários vícios ao tocar? E isso é uma coisa bem comum e é sobre isso que a gente vai falar agora. Esse vídeo parece um pouco, para quem está só iniciando, para quem está começando, porque a gente fala em montar a flauta, a gente pensa sempre no início para quem está começando, mas não, é uma coisa que, um exemplo disso, eu gosto de falar e citar exemplos, há um tempo atrás, um aluno que já tocava há bastante tempo e tinha um vício, algumas coisas na mão, que a gente não conseguia mexer, a gente foi descobrir que era devido a um posicionamento de montar a flauta, o pé da flauta de uma forma equivocada, é não equivocado, como eu falo sempre nos vídeos, não tem regras, né? Isso serve para cada um, mas para ele estava atrapalhando, né? O fato de como ele montava o pé da flauta estava interferindo em toda a digitação da mão. Então, esse é um vídeo, ele é bem legal porque não é só para quem está começando, é para quem já toca, quem já toca faz tempo, para quem já começou até da aula, né? Que vai ensinar alunos, então montar a flauta de uma forma ideal, de uma forma legal, é muito importante porque pode te privar de vários vícios, de vários erros ao tocar. Então vamos lá, esse vídeo é bem simples, mas eu vou deixar bem claro para você aqui que como eu falei já não é uma regra, mas são coisas básicas, coisas físicas que interferem no posicionamento principalmente dos braços, mãos e dedos. Então vamos lá, primeira coisa, vamos começar aqui do bocal, a gente sabe, né? A gente tem a primeira parte da flauta aqui, o bocal com o porta-labo e tal. Por que eu falei o porta-labo? Porque aqui é a base, é o centro. Até eu vou falar uma coisa aqui, que é um pouco engraçada e que eu falo para os meus alunos, nada contra as marcas de flauta, tá? São marcas de flauta muito boas, inclusive marcas que eu indico para os alunos, mas eu sou totalmente contra aquela setinha, que até hoje, durante muito tempo eu nem sabia se aquela setinha que vinha aqui nas flautas era realmente para arrumar. Depois os alunos falam, não, professor, eu comprei uma flauta aqui que tem a setinha, você coloca aqui, fica no jeito certo. Aí você coloca a flauta aqui, você vai ver a setinha, você encaixa uma setazinha aqui com a flauta aqui, você vai ver o bocal fica lá para fora totalmente torto. Ou uma flauta que você monta e o bocal fica lá para dentro. Aí você tem a setinha no pé, bem aqui, né? Uma setinha aqui e a outra aqui. Você vai ver o pé ficar virado lá para dentro que você tem que fazer uma mágica para pegar aqui. Então, assim, eu sou bem contra essa história da setinha, porque o que acontece? Muitas vezes os fabricantes fazem essa setinha e elas não vão dar muito certo ali, tá? Eu não sei te dizer porquê, mas eu prefiro confiar no olhar, no montar a flauta e você olhar. E é isso que eu vou falar agora para você. Bom, como a gente falou do pé, então vamos começar com o pé da flauta. Primeira coisa importante, um guia que eu uso bastante, que eu falo para os alunos para a gente montar a flauta de uma forma legal, é esse primeiro encaixe aqui, esse eixo, né? A gente tem um eixo central aqui, esse parafuso aqui. Ele vai ser o nosso guia para você montar a flauta, tá? Então detalhe, primeira coisa, se eu colocar o pé da flauta aqui e deixar, como muita gente deixa, e esse aluno que eu falei aqui estava comentando que a gente descobriu que o problema da mão dele era montar o pé da flauta, ele já tocava há cinco anos e o problema era esse. O que acontece? Uma coisa bem comum que muitos fazem é virar demais o pé da flauta para dentro, deixando esse eixo aqui muito para dentro. O que acontece? A chavinha vai ficar muito para dentro. Então, na hora de eu tocar, o que vai acontecer? Dificilmente eu vou conseguir usar a palma do dedo. Eu vou usar muito a ponta do dedo, vou usar o dedinho dessa forma, e isso aqui é, de certa forma, tensão. Então, primeira coisa, não vire demais o pé da flauta para dentro. Eu sei por que a gente vira demais o pé da flauta, porque a gente quer alcançar o dó, mas isso não vai fazer você alcançar o dó. Simplesmente você vai começar a tocar com a mão virada mais para cá ou para lá. De alguma forma, isso não vai dar certo em algum momento. Então, primeira dica, não vire demais o pé para dentro, e nem, ao contrário, para fora demais, de uma forma que você tenha que jogar a mão mais para cima. Então, a dica aqui para esse pé da flauta, eu penso nesse eixo aqui, no máximo, até a metade das chaves. Então, vamos pegar esse eixo aqui, vamos ver se dá certo para enxergar aqui. Esse eixo aqui subindo, ele vem aqui no meio das chaves. No máximo, mais para dentro que isso, você complica a sua vida aqui com a posição da mão. Eu gosto, particularmente, falo para os meus alunos, um pouquinho mais para fora ainda. que é esse eixo aqui, alinhado mais com a ponta da chave. De uma maneira que eu possa tocar com os dedos mais deitados, sem precisar usar a ponta do dedinho aqui. Então, isso sobre o pé da flauta. Lembrando, não virar demais para dentro, nem muito para fora. Pensar nesse eixo até o meio, ou um pouco mais para fora, que, na verdade, é o que eu prefiro. Por questão do dedinho. Agora, vamos falar... Eu falei que esse vídeo era simples, tá? Mas é uma questão, assim, que resolve a vida da gente de uma forma muito grande. Principalmente quem já toca faz tempo e tem problema de digitação, que talvez seja por isso aqui. Bom, então, agora falando do bocal da flauta. Como eu falei, aquelas setazinhas ali, eu não concordo. Então, por quê? Porque muitas vezes não dá certo, tá? Então, mesma coisa com o pé da flauta. Tente não virar o bocal quando você monta a flauta. Então, você montou a flauta lá. Uma coisa que a gente faz, às vezes, é não olhar direito, deixar assim. Quando você vê o bocal está muito para dentro, aí não está saindo o som. Aí o que a gente faz? Vira a mão para fora. Para sair o som. E toca com a mão lá para fora. A gente tem que trazer esse pulso demais para cá, erguer aqui, levantar o braço. Então, olha quanto problema a gente traz. Olha o meu ombro lá em cima, tá? Então, não vire demais o bocal para dentro. Da mesma forma que se você virar demais o bocal para fora, olha o que vai acontecer. Não vai sair som, vai ficar com o som sujo. Aí o que a gente faz? A gente vira para dentro, para sair o som. E aí a gente faz o contrário. O cotovelo vai lá para cima, a mão vem para cá. E essa aqui fica desse jeito. Então, veja o quanto de problema tem se a gente não montar realmente a flauta de uma forma adequada. Então, o que eu indico também com o bocal? Tem dois jeitos de você olhar. Para quem está começando, eu indico mesmo que você alinhe o orifício aqui do bocal com as chaves da flauta. Procure alinhar o orifício aqui do bocal com as chaves aqui numa linha mais reta o possível. Então, como que a gente faz isso? Colocou aqui. Você pode fazer como se fosse uma mira aqui, olhando de fundo aqui. Você pode fechar um pouquinho o olho, vai ficar melhor de enxergar. Ele não precisa estar exato, tá? Mas você tem que calcular que ele está mais ou menos aqui nessa linha. E um outro jeito de olhar é aqui, ao contrário. Você olha daqui, você vai enxergar o orifício e se ele está mais ou menos alinhado com as chaves. Tá? O que que acontece? Para quem já toca faz tempo ou já tem um certo domínio da embocadura, não há problema, eu não vejo problema em fazer pesquisas, virar um pouquinho mais para dentro do bocal, um pouquinho mais para fora. Não tem problema, tá? Não é como eu falo, não é uma regra tocar no meio. Deixar alinhado no meio é para quem está começando, é importante para você estruturar o posicionamento dos braços. Porque quando eu falei, como eu falei, deixar o bocal muito para dentro ou muito para fora ou o pé muito para dentro ou para fora vai interferir nos braços, mãos e dedos. Tá? Então lembrando, para quem está começando, procurar alinhar o orifício do bocal com as chaves e para quem já toca há um tempo, não tem problema pesquisar mais para dentro, mais para fora, sem ser totalmente radical porque fisicamente não dá certo. Se você virar demais para fora, você vai ter problema com as mãos e demais para dentro também. Beleza? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha lá, clica no... Não dá um joinha não, clica no joinha, dá um like e se inscreve no canal para você continuar acompanhando os nossos conteúdos sobre flauta. Beleza? Valeu! É isso aí e até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vamos lá.